Eu quero, inclusive, fazer a pergunta aqui para a Procuradoria-Geral do Município. Se houve no parecer desse decreto aqui a assinatura dos procuradores do município, se houve o parecer, porque eu também vou começar a desafiar um servidor público a dar um parecer de um jogo desse aqui. Eu digo isso porque nós temos várias áreas que estão precisando de um parecer jurídico para que ela possa ser decretada de interesse social.